Hoje temos que sobreviver a um desafio muito legal, pessoal. E qual desafio vai ser? Ah, Vitinho, o desafio de hoje vai ser do encolhimento. Temos aqui esses itens que vai deixar todo mundo muito pequenininho. É o quê? A gente vai ficar pequeno? Pequeno. Olha aqui. Atualmente a gente tem dois blocos de altura no Minecraft, né? E conseguimos pular um bloco normal. E vamos agora, então, todo mundo usar o nível 1. E já vamos ficar do tamanho de um bloco e ninguém consegue mais usar. Nossa, eu não consigo subir aqui. Tento subir, o Vitinho diminuiu demais. Tá parecendo uma formiga. É, sim. Olha aqui, eu fiquei muito pequenininho, mas menor que vocês. Nossa. Você não tomou o correto. E esse daqui, a gente pode voltar ao normal, mas vamos ficar ao nível 1. Nossa, isso é muito legal. Olha, pera aí, pessoal. Tô preso, não consigo sair. Tá, Vitinho, usa esse daqui, usa esse daqui. Não, alguém tá preso. Não, gente, Tadinha. Não, gente, Tadinha. Não. Agora, saí. Vem, vamos sobreviver, então, com um de altura e começar já a pegar madeira. Tentar pegar os recursos pra gente ir sobrevivendo. Um de altura? É, um de altura. É, não. É. Do modo, a gente não pode mais ficar no modo normal, tá? Nossa, e agora pra pegar aquela madeira ali? Tem que quebrar os blocos e tudo. Ó, tem uma madeira pra gente chegar ali. O jeito é a gente fazer meio bloco, né? Isso, boa ideia. Porque o meio bloco é da altura de um bloco pra gente. Vamos quebrando, gente. Tô quebrando aqui a madeirinha de cima. Eu acho que o Vitinho se perdeu. Vitinho, a gente tá lá atrás, vem. Ah, tô indo, tô indo, tô chegando. Ele tá tão pequeno que... Já, já, a gente vai ficar cada vez menor. E daí esquece. Quebrar blocos, subir em blocos. Tem que ir pulando pra quebrar? É que tá alto já, né? Nossa, tá alto mesmo. Eu não consigo mais. Calma aí, pessoal. Ah, eu fiz uma mesa de trabalho. Aqui, sobe aqui, todo mundo. Vai. Agora a gente já consegue subir. Nossa, tá difícil. Nem assim tá quebrando. Nem assim, vai quebrar. Calma, continua pulando, Estesinha. Vou colocar mais um bloco. Boa. Aí, agora sim. Isso, tá quebrando. E agora, Gui? Coloca aqui, ó. Você tem mais meio bloco, né? Vai pra lá, Estesinha. Tá, peraí. Deixa eu colocar... Coloca aqui. Aqui, peraí. Aí, consegui. Vai. Nossa, quebrei esse. Tem que colocar mais um. Nossa, o Vitinho passou em cima. Aqui? Nossa, que difícil que ia ser pequeno. Vem, Estesinha. Ah, eu até desisti. Nunca foi tão difícil quebrar uma árvore. Nossa, mais um. Calma. Deixa eu colocar aqui. Vai. Ah, o bloco sumiu. Consegui. Tem que faltar um bloco. Vitinho. Coloca mais. Tô tentando. Você tem uma terra? Coloca ela aqui, ó. Ou me joga ela. Peraí, eu tenho. Deixa eu ver. Vai do lado. Aí. Boa. Agora vai. Funcionou. Nossa, que dificuldade pra quebrar uma árvore. Nossa, olha o tamanho da torre que a gente fez, pessoal. Vamos quebrando. Fiz algo errado. Conseguimos, finalmente. Até que... Ah, eu caí. A gente vai fazer o quê? Vai fazer espada pra gente? Então, né? Temos que fazer... A gente é mineira, né? Pegar picareta. Pegar pedra. Eu tenho gravetos aqui. Já? Quem tem mais madeira? Ó, eu só tenho uma tábua aqui, ó. Eu vou jogar pra tu. Tem uma madeira que ficou lá em cima enroscada. Nossa. Vou pegar aqui, ó. Peraí. A gente tem que quebrar alguns blocos. O problema é que quando a gente é pequeno, é... A gente quebra também duas vezes mais lento. Nossa, é sério? Eu não tinha percebido isso. É. Você vai ver quando a gente ficar ainda menor. Vai demorar um ano pra quebrar um bloco. Então, eu acho que é melhor fazer alguma ferramenta, hein? Só nível 2, hein? Todo mundo usando e diminuindo um pouco mais. Nossa. Foi. Cadê? Eu vou seguir. Ah, eu... Cala. Eu tô aqui, ó. Aqui, Lopes. Já diminui também. Nossa, e agora pode subir aqui? Já não dá pra subir mais o meu bloco. Nossa, eu desci. Ah, e por que eu fui descer? Agora eu não consigo mais voltar pra lá. Hum, não tem mais como. O melhor jeito, então, é cavar pra baixo. Mas agora vamos ter que ficar só por aqui. Cuidado cair, porque se a gente cair um bloco, já fica complicado. Nossa. A não ser, pessoal, que a gente consiga fazer um balde com água. Um balde com água. Boa ideia. Só que sabe o que vai ser o problema? Daqui a pouco a gente vai estar tão pequeno, mas tão pequeno, que um balde em apenas um bloco aqui vai parecer um oceano pra gente conseguir nadar. Nossa. Ô, ô, Estesinha, me dá essa tábua. É... Pra quê? Eu quero fazer uma coisa. É que tá bem. Aqui, tá bom. Valeu. Mas os itens ficam pequenos. Ó, pessoal, eu quero ver o que acontece se a gente tentar entrar nisso daqui, ó. Tá na minha mão. Um barquinho. Vai. Sim. Não dá. Ah, não dá. Ah, eu não consigo entrar também. Será que tem que ser por cima? Mas olha... Ah, a gente tava empurrando ele. Eu vou tentar colocar aqui e ao mesmo tempo entrar nele. É impossível, não tem tamanho, ó. Nossa. Nossa. A gente nem consegue sentar no barquinho. Olhando aqui, como a gente tá pequeno, comparado com os blocos já dá pra ver, né? Eu vou voltar ao tamanho normal pra ver. Olha a diferença já. Fica todo mundo pequenininho. Vamos comparar o tamanho. Olha isso. Você já está batendo na minha canela. Toma. Você não fez em mim. Vai. É muito pequeno. Tive uma ideia. Se a gente entrar no barquinho grande e diminuir, o que acontece? Uh, boa ideia. Ih, não vai. A gente sai do barquinho. Nossa. Será que vai dar pra todo mundo ir? Ah, não tem como. Hum. Então, ó. Vamos fazer aqui. Ah, sai mesmo. O modo normal a gente pode ir usando, às vezes, pra subir um bloco ou outro e depois a gente já tem que diminuir. Ah, boa. Assim eu achei legal. Vamos ir. Onde a gente pode ir? Vamos todo mundo ficar grande novamente. Pegar alguns recursos e já já a gente vai ir para o nível 8. Então, vamos ficar ainda menor. Eu queria um pouco de pedra. Eu tenho uma picareta aqui. Vamos pegar uma pedrinha. Eu queria encontrar uma vila. Ô, pessoal. Tem uma galinha aqui. Eu vou ficar pequeno perto da galinha. Tem uma vila aqui. Tem uma vila? Vamos teleportar pra ela. Vamos, vamos. Boa ideia. Consegue teleportar aí? Ó, deixa eu tentar encontrar aqui. Achei. Tá, eu vou teleportar você e vem junto comigo. Vai. Vai todo mundo pra ela. Nossa, isso vai ser legal. A estesia tá minúscula. Olha a estesia. Pronto. Ih, ela tá bem engraçada. Nossa, olha a estesia. Cadê ela? Eu não tô vendo. Nossa. Não. Ó, faz um teste aqui. Vamos todo mundo... Na verdade, eu vou para o nível 8 e me ataca. Vê se eu vou levar muito dano. Nossa, bateu em mim. Pronto. Ah, não. O dano eu acho que é normal. Vai. Todo mundo agora é nível 8, pessoal. Diminui vitinho, estesia. Já tô no nível 8. Nossa. A gente tá andando muito lento. Nossa, fica muito lento mesmo. Ih, e se a gente encontrar alguma formiga por aqui? Eu quero ver a plantação. Tem um ferreiro ali. Parece que tem um ferreiro. Ah, peraí. Nossa, eu fiquei grande e agora achei esquisito. Nossa, eu tava indo aqui. Ai. Calma, pronto. Nossa. Pra cair de um bloco, olha a demora. Nossa. Essa... A corrida, pra ver quem chega primeiro. Estesia, volta aqui. Cheguei. A plantação aqui parece uma floresta. Era isso que eu ia dizer. Ai. Ah, não. Vamos pegar o baú. Ó, aqui tem pão, tem ferro. Isso é muito bom. Ó, cadê todo mundo, Vitinho? Onde você foi parar, Vitinho? Onde você? Ele tá aqui, ó. Oxe. Tá aqui, ó. E a Estesia que sumiu. Cadê ela? Vamos, então, usar agora o nível 16. Ficar ainda menor. Eu vou pisar em vocês. Nossa. Não, Estesia. Não. Corre dela, corre dela. Estesia, limpa esse pé. Tá sujo. É porque eu tô descalço. Ih, eu acho que você pisou na terra ali, hein? É. Ó, fica falando que eu vou pisar no seu começo. Não, pai. Você não vai ficar pequenininha? Pequenininha. Aí, pequenininha. Deixa eu ver o que é. Parece que quando tá todo mundo do mesmo tamanho, parece que é tudo normal, mas eu vou aumentar. E olha o tamanzinho que vocês já estão. Muito pequeno. Nossa. Vamos voltar. E agora o nosso desafio. Qual que vai ser? Menor, olha. Pera, Vitinho. Aí, Estesia tem que dar menor. Eu vou diminuir mais. Tá, vou diminuir mais um aqui também. Foi. Então, vamos diminuir mais. Nossa, o tamanho do Vitinho. Ó, peraí. Eu quero... Nossa, pessoal. Nossa. Isso tá muito grande. Nossa, vocês parecem umas formiguinhas aqui pra mim. O que espichou aqui? Olha só. Ai. O que isso é? O que isso é? O que isso é? O que isso é? Olha o tamanho do Lopes. Tenta chegar aqui onde eu estou. Vai demorar, hein? Vai demorar. Tô tentando. Não dá, não dá, não dá. Eu tô indo, eu tô indo. Tô chegando. Não dá demora pra andar um bloco. Eu tô em um bloco ainda? É. Ó, aqui é uma escada. Vamos cair pra ver o que acontece. Uma escada aqui? Nossa, o tamanho. Que isso? Vai que não toma dano. Ainda bem. Assim, a gente conseguiu sobreviver, ficando muito pequeno e encolhendo. Sim. Nossa, vocês ali. E aí? Lembro do passado, só consigo mergulhar. Tanta alegria, não impossível controlar. Cada invenção, cada criação. Quebre os limites, use a imaginação. Aprende que nada é impossível nessa vida. Sinta dando errado, mude o seu ponto de vista. Não perca o sentido, se mantenha no caminho. Pois o foco foi mantido, obrigada aos inscritos. Sinta dando errado, mude o seu ponto de vista.